Porque agora eu vou falar pra vocês aqui, gente, que o Dia Mundial do Livro é hoje. É uma data escolhida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. E para celebrar o livro, incentivar a leitura, homenagear autores e refletir sobre seus direitos legais, terá uma roda de conversa aí com o tema A Literatura como Conexão de Destinos. Por isso hoje nós estamos recebendo a maravilhosa Natália Marreiros, uma das palestrantes da Roda de Conversa. Tudo bom? Seja bem-vinda ao programa Bom Demais. Bom dia, é um prazer e bem-vindo estar aqui, principalmente por hoje ser o dia que celebramos, né, o Dia Mundial do Livro. Bom demais, inclusive eu estava conferindo toda mãe quando vai na semana iniciar a escola e tem lá as atividades que os filhos vão ter. E lá na escola da minha filha estão realmente celebrando o mês todo e todo fim de semana vai um livrinho paradidático pra casa de um coleguinho. Então eles trocam os livros pra poder ler aquela história. Essa semana ela leu no final de semana O Patinho Feio, né, a mamãe leu pra ela. Menina, quando eu mostro o livro pra ela, ela bate palmas e fica me dando o livro de novo pra eu ler várias vezes. Então é bom a gente incentivar. Desde cedo é muito fofo, a gente se emociona, né? E assim, qual é o tema da Roda da Conversa? Como é que vai ser? Me conta os detalhes. Estamos lançando um projeto que se chama Clube da Leitura Feminina. E esse projeto vai ser lançado hoje às 18 horas no Auditório do Shopping Rio Poti. E o Clube da Leitura Feminina é uma novidade aqui na nossa cidade, né, porque não tem um projeto envolvente de voltado específico à leitura. E aí vai ser encontro pra incentivar mulheres ao hábito da leitura, empoderamento feminino. E esses encontros, eles vão ser realizados de forma uma vez por mês em cafés. Vamos fazer uma tour por cafés de Terezina. E aí incentiva muito a leitura porque cada participante tem que levar um livro. E aí no próximo encontro tem que falar sobre o livro. E aí a gente faz a troca de livros no encontro. É igual na Escola da Libra. Tá vendo que show, né? E são mulheres, né? São mulheres. Aí é o Clube da Leitura Feminina. E hoje nós vamos lançar esse projeto pras pessoas conhecerem, entenderem como vai funcionar, qual vai ser a nossa metodologia. E quem quiser entender sobre esses detalhes e a programação já que vai ser lançada hoje, como a gente pode saber, acessar? Pronto. É só seguir nas nossas redes sociais. Tem o meu Instagram, Nath Marreiros, e também criamos um Instagram para o clube, que é Clube da Leitura Oman, que é no Instagram também, tá? Olha aí que legal. E aí quem pode participar do evento? Eu sou mulher e quero participar. Me fala, Nathália, como eu posso fazer? Eu não tenho mais vaga. Não tenho vaga. O evento é totalmente gratuito e vai ser às 18 horas no auditório do Shopping Rio Boutinho. Bem localizado e totalmente gratuito. Não tem como errar. Então a gente se encontra lá nessa roda de conversa maravilhosa em homenagem ao dia do livro, que traz tantos inúmeros benefícios para a nossa vida, não só com conhecimento, como paz para a alma e para o coração, né? Isso. A literatura, ela é isso. Ela transforma as nossas vidas, né? E eu desde pequena, como a sua filha também, na minha rua tem uma biblioteca. Infantil? Uma biblioteca comunitária. Ai, que legal. E eu desde criança, eu frequentava essa biblioteca. Atualmente, por conta dos trabalhos, eu não estou indo tanto. Mas quando eu era criança... Olha que memória afetiva e enriquecedora para a sua vida, né? E eu já, inclusive, fiz entrevistas dizendo que tinha lido todos os livros da biblioteca. Então isso é muito importante e gratificante estar hoje lançando esse projeto no Dia Mundial do Livro, né? Me fala dessas beldades que estão ao seu lado na palestra, no encontro também. Pronto. Aí a nossa equipe, né? O projeto, ele foi idealizado por as minhas colegas advogadas, a doutora Fernanda Abreu e a doutora Ana Jaira. Legal, né? E também temos a doutora Raiz, que vai fazer uma participação do Café Expresso. Gente, muito legal. E rodar pelos cafés ainda, com um tema tão bacana como o livro, é importante demais e enriquecedor. Quero te parabenizar. De quem foi a ideia? Bom, a ideia foi assim, no nosso dia a dia, sempre tem cafés e leitura, né? E aí surgiu ali a doutora Fernanda, num grupo de amigas, tomando um café e lendo. Aí surgiu um clube. Que legal. Criou logo um grupo de WhatsApp, né? Criou logo um grupo de WhatsApp e aí nós começamos a frequentar cafés e levando um livro. E aí surgiu. Por que não criar um clube e atingir o maior número de mulheres que estão com vontade de empoderamento feminino? A gente pensa tudo naquilo, porque por mais dos direitos que as mulheres vêm conseguindo, ainda assim é muito difícil, né? Pra nós mulheres é muito complicado. Muito, tem diversos aspectos, né? Olha aí, tá vendo? Até dar um brilho, um kit fest. Olha aí, um kit fest. Palmas! Olha aí, tudo a ver. E ainda com um bolo de ameixa desse gostoso que você faz, combina com o café, com o livro, com tudo, né? E a combinação perfeita, né? O café e o livro... Demais, arrasou. Então quero te agradecer, Natália Marreiras, mais uma vez convidar todos vocês pra participar hoje, às 18 horas. Às 18 horas, no auditório do Shopping Rio Poti. E lembrando que também vai ter uma participação especial da Beatriz Ribas. Ai, que legal. Ela vai falar sobre o empoderamento feminino na política, né? Na política. Na importância da mulher na política. Ela que é cientista política e que arrasa, não só como apresentadora, como também levando mais aí... Exato. Deses esclarecimentos no mundo da política. Eu sou super fã da Beatriz. E aí você vai ter essa oportunidade de degustar ao vivo e grátis, né? Com as meninas aí, palestrantes na roda de conversa. Obrigada, sucesso. Obrigada, sucesso.